Fala aí galera, beleza? Seja vindo a mais um videozão de reação aqui nesse canal E é o seguinte galera, hoje a gente vai ver aqui IamGodSonic.exe Do canal Kinshipen, é um canal de animação gringo E ele faz as animações bolada né, tanto de Dragon Ball, Naruto, Multiverso da Louco Então ele faz as paradas da Louco aí E ele fez a animação de Kinshipen, a gente vai conferir aqui Lembrando que saiu aí um filme do Sonic, né, Sonic 2 Eu não vi, tá, mas enfim, bora conferir aqui a animação E se você quiser deixar o likezão, se inscrever no canal, eu agradeço E se você quiser dar sugestão de react, animação, rap, pulpe, fica à vontade aqui, beleza? Pra gente reagir juntinhos Então um, dois, três e bora conferir aqui IamGod A lua cheia clareia as ruas do Capão acima de nós Olha o Knuckles aí, ó Bolado Que porra é essa? Caraca, mano Ex e raiz Que isso, mano Ush Que porra é essa, mano? Amor Realmente A lua é cheia, clareia as ruas do Capão Carol, o Sonic, filho E aí? Oxe Porra essa Sonic Que isso rapaziada Muito errado mano Caramba Traçou o Sonic Quer dizer O Sonic traçou o Knuckles Olha o Rubi Que é um diamante Que é vermelho Botou Não é Gero não É do Dragon Ball GT Esqueci o nome dele Tá na ponta da lei Robotnik Ick Caramba Iron Sonic é psicopatão Olha o Tails Olha o Tails Aparece no filme 2 O Tails é da hora É a Cube Olha a menininha Eu esqueci o nome dela Sonic vai chegar e arregaça no geral O Sonic tá louco Mano que porra é essa Mano que bizzarra X e raiz Nossa é muito macabro Mano isso aqui Vem Quero tentar provar de novo Quero continuar não mano Quero não Tô de boa Acabou 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 Cara que bizarro Clã Que bizarra Que animação Esse aqui foi uma das animações mais bizarras Que eu já vi Mano Cê é louco Sonic A M4 X e brabo Pô vou ter que assistir uma Barbie como um Rapunzel Pra eu Não é pra conseguir dormir a noite Se você curtiu a reação Que que cê acha do Sonic X e o Sonic X e o Sonic X é sinistro Vem É louco Posso dormir com você mamãe Sou com medo do Sonic X e Então é isso Foi uma reação Se você curtiu Não esquece de se inscrever aqui no canal E mano É isso Vem Que é louco Sonic Psicopata Vem Vem